Arrebatado No dia do Senhor Ouvi uma grande voz A voz do Salvador E a seus pés caí Aos pés do meu Jesus Aquele que por mim Morreu na cruz E vi o nosso céu Uma nova terra vir Uma grande voz No céu Se fez Então eu fiz Não haverá mais dor Tristeza no clamor Só haverá de Deus O grande amor Não haverá mais dor A quem vencerá A quem vencerá A quem vencerá A quem vencerá Para dar A tudo que a Ele Se entregar E vi E vi um novo céu Uma nova terra vir Uma grande luz Uma grande luz Uma grande luz Uma grande luz Uma grande luz